Música Superior Tribunal de Justiça admite aposentadoria por tempo especial para vigilantes, mas exige prova da periculosidade. Eles estão em praticamente todos os locais, como bancos, shoppings e hospitais. O país tem hoje mais de 2 milhões e meio de vigilantes registrados, que fazem segurança privada no Brasil. E a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça admitiu que seja calculado tempo especial para esses profissionais com ou sem uso de arma de fogo, em data posterior às normas de 1995 e 1997, que disciplinam a concessão de benefícios da Previdência Social. Até 1997 se fazia esse enquadramento pela mera categoria profissional. Todo trabalhador que estivesse exercendo aquela atividade, seja de guarda, seja de vigilante, ele conseguia se aposentar ou ele conseguia considerar esse tempo de trabalho como tempo especial. A partir de 1997, esse tempo, para ser reconhecido como tempo especial, ele precisa ser comprovado. Ou seja, não basta que eu tenha somente na minha carteira de trabalho, por exemplo, a categorização como vigilante. Eu tenho que provar que eu estava exercendo uma atividade periculosa, submetida a uma periculosidade, para que se reconheça que esse tempo de trabalho é um tempo que deve ser contabilizado de maneira diferenciada. Mas, segundo a confederação que representa os vigilantes, o INSS nem sempre concede o direito à aposentadoria especial e é necessário recorrer à justiça. Quando dava entrada o INSS, quando negava e os trabalhadores tinham de recorrer ao judiciário, nós tínhamos decisões considerando que apenas aqueles que trabalhavam armados teriam direito à contagem do tempo especial e aqueles que trabalhavam desarmados não teriam direito. Eram decisões contraditórias. Com isso, a primeira sessão decidiu que o direito dos vigilantes será reconhecido desde que tenha havido comprovação da periculosidade por qualquer meio de prova até 5 de março de 1997. O julgamento foi feito sob o rito dos recursos especiais repetitivos, ou seja, esse entendimento será aplicado aos demais processos semelhantes. E uma coisa que nós sempre afirmamos e comemoramos quando um trabalhador se aposenta é que ele é vitorioso por dois aspectos. Um é por estar vivo na atividade, atividade que o cidadão sai para trabalhar e não sabe se volta para casa. O outro é porque está honesto, íntegro. Então, é fundamental para a gente que possa alcançar o direito à aposentadoria porque o mercado de trabalho, a partir de certa idade, se fecha para ele. No caso em julgamento no STJ, o INSS alegou que só seria possível o reconhecimento da especialidade até o momento da edição da Lei de 95 e nos casos de comprovação do uso de arma de fogo por ser este o fator que caracteriza a periculosidade. Mas o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator da ação, explicou que apesar de não haver menção à periculosidade e ao uso de arma de fogo nos decretos que regulam a Previdência Social, o artigo 57 da Lei nº 8.213, de 91, assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física. Havia muita controvérsia na jurisprudência se o vigilante poderia ou não se aposentar dentro dessa forma diferenciada de aposentadoria e com a decisão do STJ a gente tem uma pacificação desse entendimento que foi sedimentado inclusive em série de recursos representativos da controvérsia.